Big Tower, uma das maiores torres de queda livre do mundo. É, dá pra encarar. Fire Whip, a mais radical montanha russa invertida do Brasil. Ah, dá pra encarar. Crazy River, uma corredeira radical e cheia de surpresas. Dá pra encarar. Em março, o passaporte para o Beto Carreiro World sai por apenas 10 vezes de R$ 11,50. E aí, vamos? É, dá pra encarar. Beto Carreiro. E aí, vamos lá.